Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, segunda-feira e a semana já começou com tudo aí, a Xiaomi resolveu liberar algumas atualizações para alguns dispositivos que vocês estavam esperando bastante, então temos algumas notícias aqui muito boas. Vamos dar aquela passada aqui em todas as atualizações que foram liberadas, temos algumas atualizações aqui de dias anteriores ao qual eu não trouxe vídeo e para iniciar aqui vamos de Mi 10 versão Europa MIUI 12.5.2.0 baseada no Android 11. Essa atualização aqui foi liberada dia 23, mas hoje ela já está liberada parcialmente, ela foi liberada inicialmente para os Mi Pilots, mas você já pode baixar e instalar. A gente vai dar aquela passada no rastreador oficial e eu vou trazer todas as informações necessárias aqui para vocês. Aqui temos o Mi 10 T-Lite versão Europa MIUI 12.5.3.0 baseada no Android 11. Liberada dia 23 também para os Mi Pilots, mas já foi liberada parcialmente. No finalzinho a gente explica aí como que funciona isso, beleza? Aqui vamos para o Redmi Note 8 Pro versão Indonésia MIUI 12.5.2.0 baseada no Android 11. Atualização liberada parcialmente. Você já pode baixar e instalar aí no seu dispositivo, beleza? E aqui temos o Redmi Note 8 Pro, o pessoal estava perguntando bastante. MIUI 12.5.2.0 baseada no Android 11. Atualização liberada parcialmente. Você já pode baixar e instalar aí no seu Redmi Note 8 Pro, beleza? Mi 10T, que é o mesmo aparelho que o Mi 10T Pro. MIUI 12.5.3.0 versão Europa baseada no Android 11. Atualização já pode ser baixada e instalada manualmente caso você não tenha recebido. Redmi Note 9 5G versão Turquia MIUI 12.5.1.0 baseada no Android 11. Atualização lançada ao público. Já temos aqui a ROM Fastboot. Isso quer dizer que todos vão receber a atualização via Otis e não recebeu ainda dentro de algumas horas ou de alguns dias está chegando aí para todo mundo, beleza? Redmi 9 recebendo aí o Android 11 MIUI 12.0.2.0 baseada no Android 11. Essa atualização é parcial, já pode ser baixada e instalada aí manualmente, ok? Aqui temos o Mi 10, galera. E aqui temos algo bastante inusitado porque tem muitas pessoas que estão achando que o seu dispositivo demorando. E aqui temos o Mi 10, um top de linha ao qual está recebendo agora a MIUI 12.5. Essa aqui é a primeira versão para o Mi 10. lançamento ao público aí, tanto que eles nem lançaram o Mi Pilot, lançaram direto porque demorou tanto, já liberou ao público aí. Então você pode baixar e instalar aí manualmente, beleza? Temos aqui a MIUI 12.5.2.0 baseada no Android 11, Mi 10 versão global estável. Mi 9 versão Rússia, atualização liberada aí 12.5.2.0 baseada no Android 11. Se não me engano, é Mi Pilot, mas já a gente vai olhar aqui, beleza? E aqui temos o Poco F3 versão russa MIUI 12.5.3.0 baseado no Android 11. Atualização liberada parcialmente, você já pode baixar e instalar. E aqui a grande surpresa do dia, né? A galera estava esperando bastante, por isso que eu falei no início do vídeo que tinha uma notícia que era boa, né? Que é o pessoal do Mi 10, do Redmi Note 8 versão Europa, que estava perguntando bastante, e do Poco X3 NFC. MIUI 12.5.1.0 baseado no Android 11, global estável. A atualização liberada para os Mi Pilots. Eu estou fazendo o teste aqui, eu estou com ela instalada. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E muito provavelmente mais tarde eu traga um vídeo, né? Dando o feedback aí para vocês. Já estou com ela aqui instalada no meu Poco X3, como vocês estão vendo aí, MIUI 12.5.1. Porém, essa atualização é Mi Pilot, né? Só recebeu aí quem é inscrito no programa ou quem tem bootload desbloqueado para instalar pelo TWRP, beleza? Mais tarde eu trago um vídeo de feedback para vocês. Vamos dar aquela passada aqui no rastreador oficial de atualizações para a gente ver o que é Mi Pilot, para a gente ver o que é que pode ser instalado e o que não pode, beleza? E eu vou passar o tutorialzinho para vocês aí, como que faz para instalar manualmente, porque vira e mexe tem gente perguntando, beleza? Então galera, rastreador oficial de atualizações aqui, atualizado para o dia 23 de julho, que é exatamente hoje, né? E vamos começar aqui pelo Mi 10, que eu falei para vocês que demorou bastante. Tinha muita gente perguntando sobre o Mi 10 versão global. E como eu falei aqui, eles lançaram logo oficialmente, porque demorou demais. Então eles nem fizeram Mi Pilot nem lançamento parcial. Aproveitando que a gente está falando de Mi Pilot e lançamento parcial, a Xiaomi hoje está trabalhando com três tipos, com três fases de atualizações. A primeira delas é a Mi Pilot, onde a atualização é liberada somente para aqueles que foram aceitos no programa beta. Esses têm a missão de testar a ROM e relatar os bugs. A segunda fase é o lançamento parcial, como vocês estão vendo aqui, no caso do Mi 10T, o Mi 10T Pro, que foi o que a gente falou agora há pouco aqui, foi lançado parcial, certo? Semana passada saiu o Mi Pilot e hoje já está parcial. Quando está em vermelho aqui, quer dizer que é a atualização do dia, que liberou hoje a versão parcial, beleza? Assim como o Mi 10T Lite, nós temos aqui a versão Europa, foi liberada aí parcial, como vocês estão vendo, certo? Então, a segunda fase é a fase parcial, onde as atualizações são liberadas para alguns usuários, de forma aleatória. A Xiaomi não seleciona ninguém, ela abre o servidor lá e as atualizações são liberadas para alguns usuários de forma aleatória. E a terceira fase é o lançamento, que é o lançamento oficial, onde a ROM Fast Boot é liberada. Quando a ROM Fast Boot é liberada, que é aquela ROM que a gente instala lá pelo Mi Flash, para restaurar todo o arranque, o boot e tudo mais, esse é o lançamento oficial. Quando é lançado oficial, todo mundo recebe via OTA, só varia aí questão de dias. Uns recebem hoje, outros amanhã e por aí se vai. Então, tem essas três fases, por isso que a gente sempre está passando aqui no rastreador e explicando para vocês como que funciona isso. Então, o Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro e o Mi 10T Lite versão Europa, já pode baixar e instalar aí manualmente, que já já eu vou passar para vocês o passo a passo, beleza? O link para download de todas as ROMs está disponível aqui na descrição do vídeo, beleza? Só corrigindo, Mi 9 Rússia foi lançado parcialmente, então você já consegue baixar e instalar aí, ok? Sem nenhum problema. Vamos lá, Mi 10T e o Mi 10T Pro versão global, teve o lançamento oficial hoje. Havia saído Mi Pilot, depois parcial e agora o lançamento oficial. Aqui temos o Mi 10T Lite versão russa, aqui é liberado ao público, lançamento oficial hoje. E o Mi 10T Lite versão Turquia, somente Mi Pilots, beleza? Vamos descer aqui, Redmi Note 8 Pro versão Europa e versão Indonésia lançados aí parcialmente. Então, se você não recebeu, você pode baixar e instalar manualmente, beleza? E por último, temos o Poco X3 NFC. O rastreador oficial da linha Poco fica aqui na comunidade da Poco, só que ainda não está atualizado. A gente não tem, aqui é a do Poco X3, já não está aqui, está vendo? Versão global vazia aqui, o rastreador não está atualizado. Então, para você aí que tem um dispositivo que recebeu atualização parcial ou liberado ao público e não recebeu a atualização aí via OTA, eu vou mostrar para vocês como que faz para baixar e instalar, ok? A primeira coisa que vocês precisam verificar são as letras aqui que representam o seu dispositivo, RJGMIXM. E como vocês estão vendo aqui, a atualização do Poco X3 é exatamente as mesmas letras. Essa aqui é a versão global padrão, quando tem EUXM a versão Europa, quando tem INXM a versão Índia e por aí se vai. TRXM Turquia e por aí se vai. Então, você tem que verificar essas letras. Lembrando, por exemplo, no caso do Redmi 9, ele não vai ter a letra R na frente porque você está no Android 10 e ele vai atualizar para o Android 11. A primeira letra representa o Android. Então, quando tem R, significa que é Android 11. Quando tem Q, significa que é Android 10. Então, se você tem um Redmi 9, ele vai sair do Android 10 para o Android 11. Então, o seu vai estar a letra Q na frente e quando você atualizar ele passa a ter a letra R, beleza? Então, isso aqui é muito básico, só para vocês entenderem. Blindado, quando eu devo baixar a versão Recovery e a versão OTA? A versão Recovery, ela funciona praticamente independente da versão que você tiver se não for uma versão muito atrás. A versão OTA, como vocês estão vendo aqui, tem OTA Aplique for 12.0.1.0. Então, digamos que se você tivesse na MIUI 12.0.1.0, você poderia baixar a OTA e ela iria para 12.5.1.0. A OTA é um arquivo menor, é um arquivo de complemento, porém não tem menos coisas do que a ROM Recovery, já que a ROM Recovery é uma ROM completa, que serve para quem tem botilou desbloqueado e para quem não tem também, beleza? Mas eu sempre recomendo baixar a ROM Recovery porque é melhor. Você passa a ROM toda, depois formata o seu dispositivo, se for mudar Android, se for mudar da 12 para 12.5 e por aí se vai. Baixou o arquivo da ROM, o que é que você vai fazer? Entrar nas configurações do seu dispositivo, vai vir até Meu Dispositivo, versão do MIUI, clicar várias vezes no logo da MIUI 12, vem aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização e aqui você vai até a pasta Download, que é onde que deve estar o arquivo aí que você baixou. Seleciona o arquivo, clica em OK e o restante o dispositivo vai fazer sozinho, pedindo para reiniciar e atualizar, ok? Não tem segredo. Então é isso, todas as atualizações disponíveis aí na descrição do vídeo, as que são Mi Pilots não conseguem instalar se você não for aceito no programa, se você não foi, certo? E se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!